Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês todas as minhas metas de 2020. Tanto pessoais, quanto profissionais, quanto metas de estudo. Então eu vou mostrar para vocês todas elas agora e abrir o meu coração, tá? Então vamos lá! Se você ainda não me conhece, meu nome é Monalisa Nunes, eu sou médica, estou me especializando em dermatologia e aqui no canal eu falo muito de organização, planejamento e estudos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Divulga também para os seus amigos, clica em gostei no vídeo e me segue lá no Instagram que é monanunesoficial, eu estou sempre postando por lá. Então gente, eu vou começar falando das minhas metas, então elas estão aqui todas anotadas na minha agenda e depois que eu contar as metas, eu vou falar dos meus métodos de organização, tá bom? Então vamos lá, que estão as minhas metas. Todo ano eu divido as minhas metas entre pessoais, profissionais e de estudo e eu gosto desse método porque fica bem divididinho, bem claro e me ajuda a me organizar melhor. Então eu vou começar com as metas pessoais, vamos pelas metas pessoais. Gente, a minha primeira meta é virar vegana. Eu sou vegetariana há mais de dois anos, foi uma decisão que eu tomei e mudou muito a minha vida, mudou a minha saúde, mudou a forma com que eu vejo o mundo e eu sempre fui bem próxima do estilo de vida vegano, principalmente no quesito de alimentação. Então eu sempre preferi não consumir produtos de origem animal no geral, então nem queijo, nem ovo, nem leite. E esse ano eu quero transicionar para o veganismo, sem pressão, sem estresse. Eu já tô comendo vegetariano estrito, né, então não tô comendo produtos de origem animal, mas eu quero transicionar para os outros âmbitos da minha vida também, tá? Então não usar nada de produto animal, não usar produtos que são testados em animais. É bem complicado no meu trabalho, principalmente na dermatologia, porque produtos dermocosméticos a maioria são testados em animais ainda. Mas eu vou fazer o meu melhor, por isso que eu tô dizendo assim, sem pressão. Eu quero pelo menos conseguir manter a alimentação vegetariana estrita. Eu acho que não vai ser difícil porque é algo que eu gosto, que soa natural para mim. E tentar veganizar ao máximo a minha vida. Então essa é a minha primeira meta. A minha segunda meta é ler sempre, voltar e manter esse hábito de leitura. Desde o final do ano passado eu já implementei essa meta e eu quero continuar fazendo isso durante todo o ano. E dentro dessa meta eu também nichei mais para ler mais escritores negros. E aí vem a terceira meta, que é aprender mais sobre as questões raciais, de classe e de gênero. Então, além de ler mais, eu quero ler mais sobre esses temas. Então a minha lista de leitura desse ano, que também vai ter vídeo aqui no canal, tá com muitos escritores negros, muitas mulheres, muitas pessoas incríveis, livros de não-ficção abordando esses temas. Então eu quero aprender mais sobre esses temas e me conectar cada vez mais com as minhas origens. Quarta meta é me manter mais ativa, experimentar novas formas de exercício físico. Então, eu tenho dificuldade nesse quesito de exercício físico, não é algo natural para mim. Eu entendo a necessidade, sei que é extremamente importante, mas não é algo que eu naturalmente gosto. Eu sou uma pessoa mais do livro e de ficar, infelizmente, mais sedentária. Então esse ano eu quero experimentar novas formas de fazer exercício físico. Yoga, dança, natação, algum jogo. Eu quero experimentar formas diferentes para complementar os dias que eu vou à academia, para não ficar tão chato, tão maçante. A quinta meta é estudar sobre investimento financeiro, sobre planejamento financeiro, toda essa parte burocrática. Eu sou uma pessoa que naturalmente é mais controladora e mais cuidadosa quando se trata de dinheiro, mas eu quero aprender mais, aprender realmente a investir, a diversificar onde eu coloco o meu dinheiro. E aí é uma meta desse ano também. Outra meta que eu acho que é difícil, que é aceitar, aproveitar e priorizar momentos de lazer toda semana. Eu sou uma pessoa, gente, que eu facilmente fico trabalhando e estudando a semana inteira. E assim, eu até gosto, eu gosto do meu trabalho, eu amo estudar. Então é algo que eu não sofro sempre, sabe? Claro que tem alguns momentos que eu acabo ficando mais estressada, mas no geral eu gosto de levar esse estilo de vida, eu gosto de me sentir produtiva, eu gosto de estar sempre aprendendo algo novo. E eu tenho uma dificuldade de aceitar momentos de lazer. No meu inconsciente eu acho que eu estou perdendo tempo e tal. E isso tem efeito na saúde mental, né? Então esse ano eu quero aceitar mais e fazer ativamente outras atividades de lazer toda semana. Já vai comentando aqui embaixo quais são as suas metas pessoais ou pelo menos uma meta mais importante pra você pra eu ter uma ideia de como vocês são, o que é que vocês gostam. E essas foram as metas pessoais. Agora vamos para as metas de trabalho. Quando eu falo de trabalho, eu falo do YouTube, tá gente? Daqui das redes sociais. As minhas metas de estudo estão relacionadas com a minha vida de médica e de dermatologia, tá bom? Então a minha primeira meta é empretecer mais o meu conteúdo. É colocar mais as minhas verdades, o que eu acredito, em tudo que eu fizer. Eu sempre fui uma pessoa que me posiciono nas coisas que eu acredito, nas redes sociais. Eu gosto de usar o espaço que eu tenho pra transmitir mensagens que eu acredito ser relevantes, que eu acredito que são importantes pra sociedade. Então esse ano eu quero falar mais de questões raciais pra vocês. Eu quero mostrar mais do meu dia a dia, mostrar as coisas que eu sofro, mostrar como superar essas dificuldades, sabe? Não só num viés negativo. Quando eu falo assim de empretecer, é realmente trazer outras referências. Referências de pessoas negras que estão aí fazendo coisas incríveis e a gente nem sabe. Então eu quero passar, empretecer o conteúdo e passar as questões raciais com leveza, com felicidade. Então essa é uma das metas. Outra meta é criar produtos digitais. Eu já tenho um produto digital pronto, que vai ser lançado, relançado em breve pra vocês. Mas eu tenho outras ideias que eu tô muito animada e que eu acho que vai ajudar muito, principalmente vocês que são estudantes, vestibulandos, que eu tô focando em trazer conteúdo pra ajudar vocês. Realmente conteúdos que vão fazer diferença no processo de estudo e aprendizado de vocês. Então aguardem. Me acompanha lá no Instagram, que eu sempre falo de tudo primeiro por lá, tá? Então é Mona Nunes Oficial, me segue lá. Outra meta é usar o Twitter, gente. Eu já estou usando o Twitter, já coloquei em prática. É uma rede social muito legal, mas que eu não tinha o hábito de usar. E eu tô vendo uma outra ferramenta, assim, outra forma de comunicação. Tô gostando muito das interações que eu tô tendo lá no Twitter com vocês. Me sigam lá no Twitter também, tá bom? É Mona Nunes com dois S's e lá eu consigo responder todo mundo, porque eu ainda não tenho tanto seguidor, então tá sendo super legal. Me sigam lá no Twitter também. Quarta meta é usar a plataforma de membros aqui do YouTube. Eu tive uma certa resistência de usar a plataforma de membros, porque pra mim não faz sentido fazer vocês pagarem uma taxa, por menor que seja, pra ver o mesmo conteúdo que vocês já veem aqui no YouTube de forma gratuita. Então eu tô pensando em usar a plataforma de membros pra ampliar o que eu faço aqui e fazer o que não daria pra fazer no YouTube convencional, entendeu? Eu provavelmente vou usar a plataforma de membros focalizada pra vocês estudantes, pra dar um enfoque realmente e ajudar vocês mais de perto. Mas podem ficar tranquilos que eu só vou usar essa funcionabilidade se eu realmente achar que é relevante, que vai ajudar vocês, que vai fazer diferença, porque se for só pra fazer vocês pagarem, não faz sentido pra mim, tá? Então eu acho que vai ser um lugar que a gente vai poder juntar uma comunidade aqui entre vocês, focada em estudo realmente. Então me contem aqui o que vocês acham. Tô pensando em fazer, tipo, conteúdo bem específico, mais minucioso, lives, pra tirar dúvidas de vocês em tempo real, tudo focalizado em estudo. O que é que vocês acham? E o último é uma meta aí, meio que um sonho. Eu tenho muita vontade de ter uma linha própria. O meu sonho de longo prazo realmente é ter uma linha de skincare, né? Uma linha de cuidados com a pele, própria, específica, com produtos pra pele negra. Mas a curto prazo eu queria ter uma linha de produtos de papelaria. Eu tenho muita vontade de ter um planner, sabe? De fazer um planner pra vocês, de ter cadernos, agendas. Então esse é um sonho que eu tenho. Eu não sei se eu vou conseguir realizar esse ano, mas eu quero pelo menos delinear e ver se é possível de fazer isso no ano que vem. Também me contem aqui o que é que vocês acham. Agora vamos para as metas de estudo, que eu tô super empolgada pra colocar essas metas em prática. Eu quero ver se faz diferença na minha rotina de estudo. Eu quero ver se faz diferença no meu aprendizado. Então eu tô bem empolgada. Prestem atenção, tentem usar alguma dessas metas na vida de vocês também, porque eu acho que vai ser muito útil pra qualquer estudante. Então a primeira meta, gente, é manter o que eu já tento fazer, que é estudar toda semana e não deixar a matéria atrasar. Essa é sempre a minha meta todos os anos. Eu acho que você aprende muito mais, consolida melhor o conteúdo e passa menos sufoco e menos estresse. Se você criar o hábito de estudar toda semana, estudar todos os dias, estudar aos poucos a matéria, ter tempo de revisar. Então essa é uma meta que eu sempre tento colocar em prática e esse último semestre foi bem legal. Eu cheguei no final do semestre já com todos os resumos feitos, só fiquei revisando, foi tranquilo fazer as provas, me dei bem nas provas, por causa dessa organização aqui. Segunda meta é tirar a foto dos slides e separar por pastas no Google Drive. Então, eu tenho aulas teóricas toda semana na especialização de dermatologia e alguns professores disponibilizam os slides e alguns deixam que você tire foto. Então, acabou que o meu celular virou uma bagunça esse ano, com um bocado de foto, de slide misturado. Eu acho que os slides são úteis sim pra você focar, saber exatamente o que é mais essencial daquele assunto, ajuda na hora de estudar, ajuda pra responder prova. Então, esse ano ficou uma bagunça e eu quero fazer diferente esse ano, eu quero deixar organizado. Então, a cada aula que eu tirar foto, eu já colocar aí uma pasta no Google Drive pra no final, quando eu for estudar, eu já acessar a pasta por conteúdo, por aula, né? Pra ficar mais fácil. A outra meta, que também é algo que eu já faço também, que é tirar foto de todos os casos dos pacientes. Então, eu vejo diversos pacientes por semana e são vários casos, várias fotos, várias clínicas e aí eu quero criar mais esse hábito de tirar foto, porque dermato é uma especialidade muito visual. Então, quanto mais a gente vê, quanto mais eu tiver essa memória visual das lesões, das doenças, vai ficar melhor pra mim, eu vou ficar uma dermato cada vez melhor. Então, eu quero separar, tirar foto dos casos e separar em pastinhas por doenças pra eu ter esse arsenal comigo. Claro que a gente sempre pede autorização do paciente, tá, gente? Como eu estudo no hospital escola, a gente tem essa possibilidade de pedir pra tirar foto dos pacientes, sempre preservando a identidade dos pacientes e nunca divulgando essas fotos. Então, vocês nunca vão me ver divulgando nenhuma dessas fotos. A quinta meta também é anotar os casos de cada paciente e as condutas, né? Então, anotar brevemente a história daquele paciente, o que foi feito, qual foi o remédio, qual foi a dose. Eu já faço isso, eu tenho um caderninho só pra isso e me ajuda muito no aprendizado, me ajuda a estar prestando atenção também quando as minhas colegas estão atendendo. É algo que eu tenho feito também na medicina. A quinta meta é fazer cursos. Esse vai ser o ano dos cursos, gente. Eu quero fazer curso de toxina botolínica, curso de preenchimento facial e harmonização facial e curso de peelings. Eu quero pelo menos fazer esses três, mas quero também ir no congresso de medicina estética, quero ir no congresso de dermatologia, quero fazer o máximo de cursos possíveis pra eu começar a trabalhar o mais breve possível, me sentir apta e segura pra trabalhar. E essas foram as minhas metas, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem quais são as suas metas, as metas mais importantes, se vocês também fazem essas categorias como eu e por aí vai. Não deixem de me seguir lá no Instagram, tá? E mandam o Nunes Oficial. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!